De acordo com o que conta o boletim de ocorrências e também as imagens, o circuito de segurança do local, dá pra ver quando os criminosos chegam até aqui. Segundo informações do dono do bar, a polícia militar estava preparando para fechar o estabelecimento quando esses criminosos chegaram em duas motos. Enquanto um ficou do lado de fora dando cobertura, os outros três bandidos entraram para o estabelecimento e colocaram um terror nas vítimas. Eram cinco clientes que estavam no local juntamente com o dono. Dá pra ver no vídeo, inclusive, que um dos bandidos chega a puxar a porta para fechar e não levantar nenhuma suspeita. Depois disso, eles revistam todos os clientes do local, levam aparelhos, celulares, dinheiro, cartão de crédito, documentos pessoais. Fizeram um verdadeiro arrastão aqui nesse bar, no bairro Aurélio Cacheta. Logo depois de cometer o crime, de botar todo o terror, deixar as vítimas assustadas, eles fogem aqui do bar, sentido a Avenida Marabá, em Patos de Minas. Já dias depois, no domingo, por volta de duas horas da tarde, a polícia militar desconfiou de atitude suspeita de dois homens que estavam em motos na Avenida Marabá, em Patos de Minas. Segundo a polícia, eles estavam fazendo, então, a conferência do circuito Olho Vivo, quando verificaram que um dos motociclistas acabou caindo da moto, deixando ela ali na Avenida Marabá e embarcando na garupa de outro homem. Já rapidamente foi repassado as informações para os homens da polícia militar, que montaram um cerco bloqueio ali próximo ao bairro Rosário, Vila Garcia, na Avenida Paracatu. Foi onde a polícia começou uma perseguição policial e os dois homens, sendo um de 18 anos e um de 19 anos, acabaram sendo presos. Vamos ouvir o que disse a polícia militar. Após esse pessoal ter essa queda na motocicleta, começou-se uma perseguição policial, onde adentrou-se vários bairros da cidade, vindo a ocasionar posteriormente o acidente com esses indivíduos que caíram da moto. Foi no momento que o pessoal conseguiu contê-los e identificar algumas questões inerentes a furtos e roubos acontecidos durante a semana que se passou. Em um balanço de tudo, a polícia militar apreendeu três motos que podem estar relacionadas com este roubo. A primeira foi encontrada abandonada após o furto, no dia 31 deste mês passado, aqui que aconteceu no bar Aurelio Cacheta, em Patos de Minas. Ela foi encontrada na rua Pedro Castorina. Já as outras duas motos, que uma foi abandonada na Avenida Marabá e a outra evadiu, junto com os dois suspeitos, elas também foram apreendidas. E agora a polícia vai entregar todos esses fatos, os boletins de ocorrência para a investigação da Polícia Civil e saber se esses criminosos são os mesmos envolvidos aqui neste crime no bairro Aurelio Cacheta. O que se sabe até agora é que todas as motos eram produtos de furto, inclusive algumas já foram devolvidas às vítimas. As imagens são do Gustavo Brito e Rafael Ribeiro, direto para o programa Gui Boaventura.